Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique e Ser Meninos a mais um vídeo. E hoje, modo carreira no Dream League Soccer, terceiro episódio da nossa série. E o primeiro jogo que a gente vai jogar contra o Misman, alguma coisa assim. Mas olha, quem acompanhou os últimos episódios tá ligado que a gente foi eliminado de tudo. De tudo. Onde que é mesmo? Acho que é aqui e aqui, né? Mano, dá uma olhada nisso. Olha isso. A gente foi eliminado, ó. Derrotado e derrotado, ó. A gente perdeu pro Middle Brawn os pênaltis. E na Copa do Zé Fio Global, fomos derrotados pelo... Ah, a gente não... Aqui, ó. Tabela, tabela. Aqui, ó. A gente... Por dois pontos a gente ficou atrás. A gente pensou no PSG, mas mesmo assim ficou fora. Lamentável. Mas, ó. Então, hoje a gente vai fazer partidas aqui. Só tem agora a divisão da academia. Provavelmente, pro próximo episódio, a gente vai estar em outra divisão. Então, mano. Eu não sei o que esperar desse time. Mas, vamos lá, né? Começa o jogo, galera. Barbeiro. Ó. Traves. Tá livre lá o cara, ó. Não. Não é isso que eu queria fazer. Olha o passo firmino. Não. Não. Anderson. Gol. Do Astros FC, rapaziada. Firmino. Quase que deu errado, mas deu certo, né? Daí o Anderson chegou fuzilando e fez o gol, mano. Ó. Foi um bom gol e começamos vencendo o Nismen. Nismen, sei lá. Será que esse time existe mesmo? Enfim, vou olhar depois. E Kuban. Passou pelo cara. Vai fazer um golaço. Você é doido, né, meu irmão? Olha isso. Caleb E Kuban. Olha o gol. O cara deixou o cara no chão, meio sem ângulo. Ainda fuzilando no teto da rede. Eu acho que o goleiro tinha tocado ainda, mas nem tocou, mano. O golaço. Andamos bem aí. 2x0 ainda no primeiro tempo. O golaço pra trás. Robinson. Ele vai fazer o cruzamento daqui mesmo. Firmino de vôlei. Imagina se ele faz. Ó, mas já entregaram. Firmino com ela. Passou de letra, sei lá. John Stone. Que defesa do goleiro, cara. Firmino. John Stone. A gente amassa quem vem pela frente. Não só na divisão da academia mesmo, né? Porque o resto também é difícil. Mas enfim, mano. Boa demais. Opa. Vamos lá. Opa, juizão. Foi falta não? Poxa. Ó. O passe. E Kuban. Passar pra aquele cara ali, ó. Anderson. Bateu isso. Bateu. Caraca. Duas. Lungos. Sei lá. Ó. O cara vai chegar agora. Corre, cara. Bugou. Não, mano. Tá. Boa nada, né? A gente tá querendo entregar. Carra. Ô. O cara... Poxa. Esses caras aí tão demorando muito. Até merece levar o gol, cara. Até merecia levar o gol. Ah, aqui, mano. Caraca, mano. Caraca. Caraca. Uma coisa que eu tenho pra falar. Caraca. Nossa, mano. Eu tô errando muito essa ceda de bola, cara. Eu tenho que soltar mais forte. Isso que eu tô percebendo. Minha jogada vai se formando. Ó, o cara aqui, ó. O... Mequena. Sei lá. Bateu. Hahaha. 20 segundos depois do gol deles, a gente já faz o nosso respeito. Eu só falei 20 pra falar. Até eu não sei se foi isso, mas... Olha só. Mequena. Meio estranho falar o... Assim, o quê? O som do quê? Que o aparelho... Move. Mas, enfim. Mequena. Fez o... E já vai acabar, ó. Fim de papo. Miss Megan 4... 1... Astros FC 1... 4... Meu... Doei! Ainda bem que isso não aconteceu, né? Imagina se a gente perde 4 ou 1 pro Miss Megan. Não dá. Não dá. Mas, enfim. Então... Parabéns. 45. Vou pegar. Beleza. Então, já ganhei um bônuszinho aqui. Nossa. Eu ganhei 8 moedas por fazer 4 gols fora de casa. Parabéns. Não resta alguma coisa aqui que me interessa. Creio que não. Porque, ó... O máximo eu tenho 67. Não dá. Mas, galera. Eu vou tentar fazer um negócio. Vou tentar comprar um olheiro raro. Beleza? Então... O comum foi melhor. Vocês têm noção. O comum. Ah, mano. Agora eu vou gastar até do meu jogador aí. Joe Hart. Caraca, mano. Enfim. Vamos lá, então. Contra o Cronin, hein? Vamos sem enrolação. Já vamos lá. Eu iniciei a ser o jogo. Termino. Vai bater daqui mesmo. Caraca, mano. Olha a defesa do goleiro, cara. Onde é isso? Nossa, mano. Como é que o cara pegou isso? Traves. O cara travou o Traves. Traves de novo? Ô, Brian. Caraca, mano. Ô, Robinson chegou. Bateu. Como? Como que o goleiro pegou isso, mano? Ah, vai se arrombar. Por que o Cronin está com uma camisa roxa? Agora fica fora de pensar. Pode até fuzilar. Passou. Anderson. Bateu de longe. Eu jurava que eu tinha visto essa bola lá dentro, cara. Olha isso. Até agora eu tinha me irritado. Até agora eu tinha me irritado. Nossa, foi muito perto. Mas muito, mas muito, mas muito perto. Opa, a juíza. A juíza até dá cartão. Ela lesionou o cara, pô. Poxa, eu não esperava que... Nossa, a gente não tem lateral esquerdo. A gente não tem lateral esquerdo. Vou ter que improvisar o Devlin aqui. Ou eu vou dizer McKenna porque tem over maior, sei lá. Fuzamento. Opa. Ó, vamos tentar fuzilar com esse cara mesmo. McKenna! Vêi! Eu jurava que eu tinha visto essa bola lá dentro de novo, cara. A gente não tá com muita sorte nesse jogo, não, hein. Imagina se o cara entra e um segundo depois já faz um gol desse. Firmino recebeu. Véi, sério. Se a gente não fizer o gol agora... Se a gente não fizer o gol agora, eu vou embora! Até rimou pra vocês terem noção. Boa demais, cara. 1x0. Robert Armand Thurston. Armand Thurston. Boa, mano. Bom gol aí, o jogadaço. É isso aí. Tomara que a gente não entregue, né? Vamos fuzilar aqui mesmo, véi. Dane-se. Dane-se! Dane-se! Puxi! O que aconteceu? Ah! O cara deu uma pegada forte. Eu não tinha visto Firmino. Ele vai bater forte. Agora tem que ser gol. Tem que ser gol. Ah, tá. Tentar dar uma... Caraca, eu fiz sem querer. Eu confesso pra vocês, eu fiz sem querer. Ô, cara, eu nem sei quem que é. Camisa 3. Vai levando... Nossa senhora, se ele faz... Velho! Tô ficando com raiva até já, mano. Olha o que o cara ia fazendo, mano. Nossa! Boa! Fim de jogo. 1x0. Gol sofridaço. O Amand Person. Firmino, melhor da partida. Né? Então, é isso aí, ó. Peraí, a gente deu um pouco de mole, na minha opinião. Mas beleza, né? Ó, a promoção parece possível. Você precisa de... De... Estádio de pelo menos 15 mil pessoas para entrar na divisão da... Divisão Amadora. Gostaria de atualizá-la agora? Não. Eu não... Não tô muito afim. Vou pegar isso aqui. Suavão. Olha, cara. Eu agora tô realmente pensando em contratar o... O Joey Hart, cara. Eu vou achar estranho, mas é... Eu tô pensando. Eu vou contratar. Dane-se. Dane-se! Jogador contratado. Boa, mano. Então, o Joey Hart é do Astros FC, galera. É isso aí. A gente, aos poucos, vai subindo de patamar. Então, a gente não vai ter como deixar ele fora, né? Do próximo jogo. Agora, ele é o titular absoluto. E, pra abrir espaço no elenco, eu vou dispensar o... Cadê esse cara? O Nathan Baxter. Eu já vou... Ó, eu vou voltar pra cá. E vou... Vem aqui. Eu usar o técnico de goleiro. Beleza, então. E aquele Claerson que evolui, né? O sorte tá... Tá um... Caraca, mano. Vamos, então, colocar aqui alguns caras pra entrar no próximo jogo. Contra o Derby County. Vamos lá. Começa o jogo. Anderson passou. Caraca! Velho! Foi sem querer, mano. Foi sem querer, eu juro. Velho, eu tentei chutar com o Anderson. Só que a bola fugiu dele sem querer. E eu fiz ali com o Firmino e ele quase fez um golaço. Sem querer, mano. Walker. Ó. Ele vai passar lá, ó. Caraca! Cara, quase que... Quase que eu fiz um gol ali, velho. Sem querer. Fazer o cruzamento aqui. Firmino... Mequena! Caraca, mano. Ué, caraca! Boa, mano! Scott Mequena. Entrou só porque o cara lá tava lesionado. E fez o gol, mano. Eu nem tava narrando porque eu... Eu não ia cortar essa parte na minha cabeça. Não ia nem... Não ia ser gol nada. Só ia cabecear pra cabecear. Tava meio longe. Mas boa, mano. 1 a 0. Opa. Caraca, mano. Esse... Esse Mequena aqui tá jogando muito, velho. Isso é louco. Eu não esperava que ele ia jogar tanto. Não! Caraca. Sobrou ele de novo! Scott Mequena. O zagueiro improvisado de lateral esquerdo. Faz dois gols. Porque ele só entrou porque o cara tava... O outro lá tava lesionado. Véi. Imagina um roteiro desse na vida real, velho. O cara 50 e pouco de over ainda. Fraco demais. Putz, mano. Caraca, entreguei muito agora. Nossa, mas eu entreguei demais. Nossa, mas demais mesmo. Ainda bem que o cara foi meio... Cara, eu já ouvi falar nesse cara aí. Eu falo dele só por causa de um gol que ele fez em 2005, mano. Tá um fire, moleque. Vou tentar dar uma carretilha. Se for... Se der uma carretilha... Ah, cara. Mas ele roubou já, hein. Perdeu, mas roubou de novo. Caraca, mano. Caraca. Nossa, se ele faz... Ó, mas agora tem escanteio. O primeiro gol dele foi de escanteio, hein. Obviamente. Ai, passei meio errado. Vou tentar passar... Agora, véi. Como ele tá jogando muito, vou tentar só zoar. Vou tentar fuzilar. Ah, véi. Deu, não. Ó, tô com ele aqui. Vou tentar fuzilar daqui mesmo. Fuzilei. Se vai. Caraca, velho. Foi quase, foi quase. Foi ele de novo. Eu nem percebi. Que isso? Que entregada foi essa? Pé travesso. Só de zoeiro agora eu vou... Ó, mas ainda tá com a gente. Vou passar por isso aqui. Mano, ele tá sendo perseguido no jogo inteiro. Caraca, mano. O cara faz um hat-trick. Um golaço absurdo aqui, véi. Olha isso. Que isso, mano. Tá chegando até a travar aqui. O cara faz um hat-trick. Três golaços, pode-se dizer. Zagueiro improvisado na lateral esquerda porque o outro cara tá lesionado. Fim de jogo. Astros FC 3, Derby County 0. Caraca. Se ele não fosse o melhor do jogo, eu ia desinstalar esse jogo e nunca mais ia jogar, véi. Eu vou colocar alguns caras aqui, ó. Estão descansados. E daí eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar alguns caras. Recuperar o filmino ou não? Sinceramente, véi. Eu não sei. Eu acho que eu vou colocar esse Michael Gardner agora. Contra o tom dela, bora lá. Começa o jogo. O que é isso, cara? Michael Gardner de cabeça, cara. Caraca, fui perto também. Fui bem perto. Olha isso. Não, é a terceira jogada de tiro de meta que os caras faziam assim, véi. E a terceira falta. Olha só. O Gardner chegou. Caraca, golaço, maluco. 1x0. Michael Gardner. Boa, mano. A heart comemora aí, pá. Olha só. Ele chegou. Passou ali pelo goleiro e fuzilou sem ângulo na gaveta. Fuzilou sem ângulo no ângulo. Opa! Eu nem tava na ranta porque eu achei que tava impedido, cara. Eu fiz o passe e depois... Oxe, não tá? Caraca, ele tá de capitão? Ah, é porque ele entrou no lugar do Firmino, né? Daí fica... Boa, mano. 2x0. Esse cara tá mostrando que merece mais chances do que ele tá tendo, hein? Caraca. Olha o passe que o cara descolou, mano. Vamos tentar passar aqui. Olha o cara entrando ali, ó. É o Robinson. Ele chegou, bateu de esquerda. Golaço. 3x0, maluco. 3x0. Respeita. Olha aqui, ó. O cara... Nossa, ele passou tudo de direita e fuzilou de esquerda no ângulo. Você chegou aí, ó. Ele... 3x0. Fizou aqui, ó. Acabou não, mas vai acabar agora. Depois que eu fuzilou aqui, ó. Não acabou. Não acabou não. Acabou não. Acabou não. Acabou não. Firmino, ele já entrou. Já vai fazer um gola... Que isso, cara? Golaço demais, Firmino. Que isso? Dá... Fica com... Fica... Dá uma acalmada aí. Olha isso, cara. Golaço. Nossa. Mas agora, sério. Vai acabar. Fim de jogo. 4x0. A gente não amarelou que nem os outros, né? Mas, mesmo assim, véi. Só divisão da academia. A gente precisava de mais coisa. Mas, enfim, né? Então... A gente já contratou um cara lá, né? Foi o do Heart. Eu não esperava, mas, enfim. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like aí. E comente se você quiser alguma coisa. E, principalmente, se vocês apoiam a série de Score Hero 2. Que eu vou começar a fazer. Quer dizer, que eu acho que eu vou começar a fazer, né? Mas, enfim. Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. E, falou!